Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos vamos falar sobre algo muito ruim para a comunidade, como um todo, prestem atenção, para os donos de PS5 e também para os donos de Xbox Series. Exatamente, Playstation e Xbox devem lançar os seus consoles muito antes do planejado? Podemos ver o PS5 morrendo ali por volta de 2027? Podemos ver o Xbox Series morrendo por volta de 2026? Vamos falar a respeito disso tudo aí, nessa semana tivemos mais notícias a respeito desse tema e que me deixaram bastante, mas bastante assustado. E eu gostaria de frisar algo, quando a gente fala morrer, é claro que a gente está falando que o console vai parar de receber jogos, mas que já vamos ter os novos consoles, o PS6, o novo Xbox, já a partir de 2026? Caso tu queira saber respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube nem entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Galera, antes de começar o vídeo, vai um recado muito rápido aqui pra vocês. Se vocês querem fazer parte da nova geração gastando apenas 55 centavos, então clica aí no primeiro comentário fixado. Sorteio valendo aí 2 PS5 ou então 4 mil reais do Pix, exatamente. Sorteio é realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Budo a Game e do canal Adisplays. Então vem ser feliz na nova geração gastando quase nada. Bem, meus amigos, nessa semana fomos surpreendidos com uma notícia que muita gente acreditou ser muito boa, e eu achei ela péssima. Vamos lá. Essa daqui. Notícia veio do meu Xbox, antes de alguém pegar e falar que é uma notícia que veio de sitesonista ou alguma coisa assim do tipo. E é essa daqui, ó. Xbox vai anunciar um novo console mais poderoso. O Xbox está focado no desenvolvimento do seu console de próxima geração, com os primeiros detalhes sendo oficialmente divulgados agora, né? Aqui, basicamente, temos algo relacionado à contratação de novos engenheiros para sua equipe de gráficos, com o objetivo de definir o futuro dos gráficos, né? Vamos lá. A equipe de gráficos da Xbox está buscando engenheiros talentosos que estejam empolgados em trabalhar com sistemas de gráficos com pressão e emulação de ponta. Nossa equipe diversa trabalha na intersecção entre hardware e software para fornecer tecnologia de desenvolvimento de jogos líder na indústria. Trabalhando em estreita colaboração com engenheiros de hardware e desenvolvedores de jogos. Definimos o futuro dos gráficos e do desenvolvimento de jogos, né? Aí, é claro, começou-se a falar e a divulgar de forma plena, mas plena mesmo, de que a gente tem aqui, então, um novo videogame vindo a público, que a Xbox deve anunciar em breve esse novo console. Isso daqui seria só uma imagem ilustrativa, tá ok? Aqui, eles citam, é bastante razoável especular que o próximo console poderá ser lançado somente em 2027. O que a gente sabe que não é uma verdade, porque olha aqui. Microsoft deve lançar a nova geração de console da Xbox em 2026. Essa notícia também desse ano, 2024. Na época foi vazado, né, de que a Xbox já teria admitido a derrota na questão de vendas de hardware e que ela, então, iria focar em trazer um novo console. E como ela ganhou um grande espaço no mundo gamer com o Xbox 360, onde eles tiveram, sim, a estratégia de lançar o console um ano antes da PlayStation, a ideia seria lançar o novo Xbox perto de um a dois anos antes do PlayStation 6. Essa ideia, né, como eu disse, ela seria adotada por duas coisas. Primeiro, eles viram que no 360 o CD funcionou e eles reiteraram que funcionou com o Nintendo Switch, que é um console que pode ser dito da geração do PS5 e do Xbox Series, mas que foi lançado na metade da geração da passada, né, a oitava geração. Mas o Nintendo Switch, ele é de oitava ou ele é de nona geração? De hardware? Ele é de sexta. Mas o console da Nintendo que era de oitava geração era o Nintendo Wii U. Então o Nintendo Switch, ele é o quê? É o de nona geração. Um Switch 2 Pro ou qualquer merda assim do tipo, ele seria, na verdade, então, o console de décima geração da Nintendo. Então, a ideia da Xbox é essa. Cara, deu certo com a Nintendo, deu certo com a gente no passado. Vamos acelerar isso daí. Por quê? Porque o Xbox, a qualquer momento, ele vai sofrer mais queda ainda. Olha lá, Xbox sofre baque de 30% em venda de console. Olha isso, hein? Sim, senhor. Olha aí. Enquanto as vendas do console Xbox caem, os jogos da empresa estão entre os mais baixados na loja da PlayStation, né? Eles querem mostrar aí que, no caso, a Xbox está lucrando muito com o software, graças também à compra da Activision, está lucrando muito com assinaturas, se alguém me peça, mas que com consoles ele é um fracasso, né? E isso daí é uma questão muito importante. E sabe qual que é a parte ruim que muita gente não entende? O dono de PlayStation agora, né, o que é fanboy, pode estar falando assim, PlayStation wins! Fazer x! Fazer x! E, na verdade, cara, isso é uma merda. No dia que a Xbox lançar o novo console, vocês acham mesmo que a Sony vai demorar muito para lançar o dela? Vocês acham mesmo que, na hora que a Xbox fizer o próprio console dela, a Sony vai demorar mais de alguns meses para anunciar que também está soltando o dela? Porque essa é a realidade, amigos. A gente está num mundo capitalista, um mundo brabo, um mundo feroz. Nenhuma empresa quer ficar para trás. E a Sony sabe muito bem que ela deixando a Xbox lançar a console primeiro, um ano, dois anos antes dela, ela está com a faca na goela. A Sony hoje, ela ganha dinheiro com o PlayStation. Não fica nesse papinho aí de Phoenix BR, que ele fala essa besteira todo dia lá no Flow, de que a única que ganha dinheiro com o console, a Nintendo, não é mais, cara. A PlayStation está achando que ganha dinheiro com o console. Por que você acha que a PlayStation não baixou o preço do PS5 igual ela fez todas as vezes quando ela lançou a versão Slim? Porque, cara, o PS5, já desde o PS5 Fat, desde o modelo 1114, ou então 1100 lá fora, que ele começou a dar lucro para a Sony. A Sony começou a ter lá atrás já o lucro de 50 dólares. Hoje em dia, ela está tendo um lucro gigantesco a cada unidade vendida. E ainda lucro muito mais com a assinatura, muito mais com os jogos que são vendidos todos dentro da sua plataforma. Igual o povo pega e fala assim, Ai, mas olha lá, a Xbox está achando de ganhar dinheiro dentro do PlayStation. Beleza, está sim, e muito bem, parabéns. Mas o jogo é vendido dentro do PlayStation e a Sony está ganhando também. Entende? Tudo que é vendido dentro do PlayStation, a Sony ganha dinheiro também. E sem ter que ter gastado dinheiro, produzindo o jogo, desenvolvendo, contratando equipes, pagando salários e pá, pá, pá. Então, a real que a gente tem que pensar hoje é que no momento em que a Xbox anunciar, a Sony não vai demorar um dia para ela ir lá e também falar. A gente também está produzindo um novo console. E aí, quem gastou uma fortuna em PS5? Ó, se fudeu. Quem gastou uma fortuna em Xbox Series? Se fudeu. E não veia comparar com o PS5 Pro, que também é um lixo. Console Pro, na minha opinião, não é algo a se comemorar. Por quê? Estamos falando de tecnologia que deveria estar no console desde a primeira versão. Tanto lá do Xbox, quando lançou o Xbox Series... Perdão, é... Projeto Scorpio ano passado, ano passado, na geração passada, né? Que era o One X. Quanto com o PS4 Pro, quanto com o futuro PS5 Pro. É triste ver que a gente agora tem DLC de console a cada geração. Mas beleza. Por que o PS5 Pro, então, ele é menos prejudicial? Porque ele ainda vai ter a paridade de jogos entre ele e o PS5 FAT. Agora, no momento que sair um PS6, as desenvolvedoras não são mais obrigadas a lançar em crogen. E se a tecnologia for muito dispar, né? Se ela tiver uma disparidade muito grande, aí o dono de PS5 se fudeu. Vocês não estão entendendo o macro. E o macro, ele é horripilante. A gente fala de um futuro onde você pode terminar 2026 já com novos consoles em sua casa. E essa geração, ela é uma geração morta. É uma geração onde demora um ano pra sair um jogo que te interessa. Essa é uma geração que tem pouquíssimos lançamentos. Essa é uma geração que a Playstation quis focar em jogos e serviços. E aí, parou de lançar os seus exclusivos. É uma geração que ficou parada por dois anos por causa de uma pandemia. E depois também por causa de uma crise de semicondutores. É uma geração toda atrapalhada que tem chance de terminar antes da hora. É uma geração que demorou mais pra começar. Porque ela foi lançada em 2020, beleza. Mas ela demorou mais pra alavancar. E ela pode acabar em 2026, pode acabar em 2027. Essa notícia aí que eu vi canal de Xbox que eu me moro. Ai, que maravilha! Novo Xbox vai ser anunciado, vai sair em 2026. Coisa boa, é muito ruim, cara. Eu não entendo. Eu tenho um Xbox Series X que pra mim foi tão duro comprar, velho. Foi um console caro, 5 mil reais ali no lançamento. Tá ligado? Eu tenho aqui um... Um Xbox Series X, mesma coisa. E eu vou comemorar que em 2026 esses consoles vão ser obsoletos. Quantos jogos eu joguei no Xbox Series X? Aí eu vou fazer a conta. Quanto que saiu pra jogar cada jogo desse? Nossa senhora, aí vai doer demais o meu bolso. Né? Caras, realmente, ó. Eu torço para que as coisas não aconteçam dessa forma. Eu torço para que a Xbox respeite pelo menos até o ano de 2028. Eu torço para que a Playstation também respeite até pelo menos o ano de 2028. Porque essa geração, se em 2026 ela já for uma geração anterior, a gente tá fudido. Aí, velho, vai virar iPhone. Aí vai virar Apple. Aí é todo ano novo. Venha comprar o nosso novo iPhone. Sabe aquela palhaçada que a Apple faz? Aí as fabricantes de consoles vão fazer a mesma coisa com nós, consumidores. E aí, ó. Só na raba do consumidor. Eu sou completamente contra nova geração de consoles já em 2026, 2027. Ainda mais porque essa geração, ela não engrenou no lançamento. Ela demorou dois anos para engrenar e até os dias de hoje a gente sofre as consequências da pandemia e da falta de semicondutores. Tá beleza? Bem, comenta aí o que vocês acharam isso para isso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou do alguém. Aquele abraço. E fui! Aquele abraço.